Imagine um futuro onde a palavra AIDS não carregue mais medo, dor ou estigma. Essa realidade pode estar muito mais próxima do que imaginamos. Cientistas de várias partes do mundo estão trabalhando em uma vacina revolucionária que promete acabar, de uma vez por todas, com o vírus HIV, responsável pela síndrome da imunodeficiência adquirida. Diferente dos tratamentos atuais, como o coquetel de antirretrovirais, que mantém o vírus sob controle, essa nova abordagem não busca apenas prevenir a infecção, mas também curar pessoas já infectadas. O segredo está na engenharia de proteínas e na edição genética avançada, que permitem ao sistema imunológico reconhecer e eliminar o HIV com uma eficácia jamais vista. Esse avanço, fruto de décadas de estudos e fracassos anteriores, representa um dos maiores marcos na história da medicina moderna. Comparável à erradicação da varíola, nos últimos anos, grandes centros de pesquisa, como o Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas dos Estados Unidos e a Universidade de Oxford, têm se dedicado a criar um imunizante que enzine o corpo a detectar e destruir o HIV ainda nos primeiros instantes da infecção. O desafio sempre foi o mesmo. O HIV é um vírus mestre em se esconder. Ele se integra ao DNA das células humanas e pode ficar adormecido por anos, invisível ao sistema imunológico. A nova vacina utiliza nanopartículas e uma tecnologia chamada mRNA, a mesma base de algumas vacinas contra a COVID-19, para expor partes críticas da estrutura do vírus, impossíveis de serem alteradas por mutações. Assim, mesmo que o HIV tente se modificar, o corpo continua capaz de reconhecê-lo e combatê-lo. Os primeiros testes clínicos em humanos já estão em andamento e os resultados iniciais são animadores. Em estudos com voluntários, a vacina conseguiu gerar uma resposta imunológica extremamente forte, algo que nunca havia sido observado em pesquisas anteriores contra o HIV. Mais impressionante ainda é que, em experimentos com modelos animais, ela foi capaz não apenas de prevenir novas infecções, mas também de reduzir significativamente a carga viral em indivíduos já infectados até níveis indetectáveis, sem o uso de remédios contínuos. Isso significa que estamos falando de uma possível cura funcional, onde o vírus não consegue mais se replicar e perde a capacidade de causar a doença. O impacto global dessa descoberta seria imenso. Desde o início da epidemia, Na década de 1980, mais de 40 milhões de pessoas morreram por complicações relacionadas à AIDS. E atualmente cerca de 38 milhões vivem com o HIV no mundo. A maioria está em países em desenvolvimento, onde o acesso a tratamentos modernos é limitado. Uma vacina eficaz poderia salvar milhões de vidas, reduzir drasticamente os custos de saúde pública e até erradicar o vírus em regiões inteiras. Organizações como a ONU e a OMS já se preparam para acelerar processos de aprovação e distribuição. Caso a vacina seja confirmada como segura e eficaz, seria a vitória de décadas de luta contra um dos inimigos mais persistentes da humanidade. Para entender o tamanho dessa revolução, é importante lembrar como a AIDS mudou o mundo desde os anos 80. Quando o HIV foi identificado, o diagnóstico era praticamente uma sentença de morte. Não existiam medicamentos eficazes e a taxa de mortalidade era altíssima. Pessoas infectadas enfrentavam não só a fragilidade física, mas também o preconceito e a discriminação. Com o tempo, os antirretrovirais surgiram e transformaram a AIDS de uma doença fatal em uma condição crônica controlável. No entanto, isso exigia tratamento para o resto da vida, com remédios caros e efeitos colaterais, além do constante risco de resistência viral. A vacina que está em desenvolvimento quebra esse ciclo, oferecendo a chance de prevenir e até eliminar o vírus do organismo, algo que antes era considerado impossível. Essa mudança não representa apenas um avanço médico, mas uma transformação social capaz de reescrever o capítulo mais sombrio da história da saúde global. O segredo dessa nova vacina está em um conceito chamado imunização sequencial guiada por estrutura. Essa técnica foi projetada para ensinar o corpo, passo a passo, a produzir anticorpos conhecidos como anticorpos amplamente neutralizantes, BNABS. Esses anticorpos têm a incrível capacidade de atacar múltiplas variantes do HIV, impedindo que o vírus escape por mutações rápidas, algo que sempre foi o trunfo do HIV para se manter vivo. A estratégia funciona como um treinamento militar. Primeiro, apresenta-se ao sistema imunológico uma versão simplificada de uma parte essencial do vírus. Depois, versões mais complexas são mostradas, até que o corpo aprenda a reconhecer todos os pontos fracos possíveis. Assim, quando o HIV tenta infectar uma célula, encontra uma barreira imune treinada para interceptá-lo imediatamente, antes mesmo que ele tenha chance de se esconder no DNA humano. A tecnologia de mRNA, popularizada durante a pandemia de COVID-19, também desempenha um papel fundamental nessa vacina. Em vez de injetar o vírus enfraquecido ou proteínas isoladas, o mRNA carrega instruções genéticas para que as próprias células do paciente fabriquem fragmentos específicos do HIV. Esses fragmentos não causam infecção, mas são suficientes para treinar o sistema imunológico, de forma extremamente precisa. Além disso, essa abordagem permite adaptações rápidas. Se uma nova variante do HIV surgir, a fórmula da vacina pode ser atualizada em semanas. Isso abre a porta para campanhas de imunização contínuas e personalizadas, algo que nunca foi viável nas tentativas anteriores de combate à AIDS. Os cientistas acreditam que essa flexibilidade é a chave para superar um vírus tão adaptável e resistente como o HIV. Os ensaios clínicos atuais estão sendo conduzidos em fases. A fase 1, que testa segurança e resposta imunológica inicial, já mostrou resultados impressionantes. Mais de 97% dos voluntários desenvolveram BNABs após poucas doses. Agora, a fase 2 busca confirmar esses resultados em grupos maiores e mais diversos, incluindo pessoas com diferentes idades. Origens étnicas e condições de saúde. Já a fase 3 prevista para os próximos anos será o teste definitivo. Milhares de voluntários em vários países receberão a vacina para medir sua eficácia real contra a infecção e na redução da carga viral em pacientes já positivos para o HIV. Se os resultados se mantiverem, a expectativa é que as aprovações regulatórias aconteçam de forma acelerada, seguindo o exemplo das vacinas contra a COVID-19, que tiveram aprovação emergencial diante da gravidade da pandemia. Mas a corrida não é apenas científica, ela também é logística e política. A distribuição dessa vacina exigirá uma mobilização global sem precedentes. Especialmente porque os países mais afetados pelo HIV muitas vezes têm menos recursos e infraestrutura de saúde limitados. A ONU e a OMS já discutem programas de financiamento e parcerias com fabricantes para garantir que a vacina chegue gratuitamente ou a baixo custo a quem mais precisa. Campanhas de conscientização também serão cruciais para combater a desinformação e o preconceito, incentivando a adesão da população. Afinal, para que a erradicação do HIV seja possível, será necessário vacinar não apenas grupos de risco, mas também a população em geral, criando uma barreira coletiva contra a disseminação do vírus. Além do aspecto médico e científico, essa vacina contra o HIV traz implicações profundas para a sociedade. Ao longo de décadas, a AIDS não foi apenas uma questão de saúde pública, mas também um fenômeno cultural, político e econômico. Comunidades inteiras foram marcadas pela doença. E milhões de famílias perderam entes queridos em meio a um cenário de medo e desinformação. Com uma vacina eficaz, o estigma que sempre acompanhou o HIV poderá finalmente ser derrubado. Pessoas que hoje vivem com o vírus, muitas vezes enfrentando discriminação no trabalho, nos relacionamentos e até na própria família, terão a possibilidade de se libertar dessa marca. Isso não significa apenas viver mais, mas viver melhor, com dignidade e igualdade. O impacto nas campanhas de prevenção também será profundo, mudando a forma como escolas, governos e o NGS abordam o tema, transformando a narrativa de controle para a erradicação definitiva, nos bastidores dessa conquista. Há histórias inspiradoras de cientistas que dedicaram a vida inteira à luta contra o HIV. Muitos começaram suas carreiras nos anos 80, quando a doença devastava o planeta e viram colegas e amigos perderem a batalha. A frustração com décadas de tentativas fracassadas fez alguns desistirem, mas outros persistiram. Foi essa perseverança que permitiu que tecnologias modernas, como o MRNA e a edição genética CRISPR, se unissem à experiência acumulada para criar algo realmente inovador. Em laboratórios de países como Estados Unidos, África do Sul, Reino Unido e Brasil, equipes multidisciplinares de médicos, bioquímicos, engenheiros e voluntários trabalharam lado a lado, superando barreiras técnicas e burocráticas. Cada teste, cada ajuste de fórmula, cada pequeno avanço foi um passo na direção dessa meta ousada. O impacto econômico dessa vacina também não pode ser subestimado. Hoje, o custo global com o tratamento e prevenção do HEV ultrapassa dezenas de bilhões de dólares por ano. Países gastam fortunas com medicamentos antirretrovirais, campanhas de conscientização e infraestrutura hospitalar. Uma vacina eficaz significaria não apenas a redução drástica dessas despesas, mas também o redirecionamento desses recursos para outras áreas críticas da saúde. Economias locais poderiam se fortalecer e sistemas públicos teriam mais capacidade para enfrentar outras doenças. Para empresas farmacêuticas, o cenário também muda. Embora a cura de uma doença crônica possa reduzir lucros em tratamentos contínuos, abre novas oportunidades para inovação e para consolidar a imagem de compromisso com o bem-estar global. Por fim, é importante destacar que, embora os avanços sejam extraordinários, o caminho até a erradicação total do HEV exige mais do que ciência. É preciso mobilização social, apoio político e colaboração internacional em larga escala. Não basta ter a tecnologia, é preciso que ela chegue a todos. Especialmente nos lugares mais vulneráveis, a história mostra que doenças só foram erradicadas quando houve esforço coletivo, como no caso da varíola. Essa vacina contra a AIDS pode ser o próximo grande marco, mas apenas se governos. Empresas e populações trabalharem juntos para garantir que ninguém seja deixado para trás. Estamos diante de uma oportunidade única de virar a página de um dos capítulos mais trágicos da história recente. E esse tudo seguir como planejado em alguns anos. Poderemos olhar para trás e dizer, nós vencemos o HEV. Estamos presenciando o início de uma nova era na medicina. Uma era em que o HEV, que já ceifou milhões de vidas, pode finalmente ser vencido. Cada teste, cada descoberta e cada voluntário envolvido nos aproxima de um futuro livre da AIDS. Mas essa informação precisa chegar a mais pessoas. Compartilhe este vídeo. Deixe o seu like e se inscreva no canal para acompanhar todos os avanços dessa e de outras descobertas que estão mudando o mundo. O futuro da saúde global pode estar acontecendo agora e você faz parte dessa história.